Oi meninas, hoje eu vim gravar um vídeo aqui, já tá bem noite e eu queria que vocês deixassem aqui no comentário como que tá a iluminação, se tá muito estranho, se tá bacana ou não. Eu não tô sabendo muito bem posicionar, eu comprei umas luminárias aqui, mas eu não tô sabendo muito bem como que eu coloco elas pra ficar bom, tá? Mas então, eu vim falar com vocês sobre um vídeo que é do grupo lá do Facebook que a gente tá fazendo e é um vídeo bem bacana. Eu vou deixar o link das meninas aqui na descrição pra você estar correndo e lá vendo vídeos delas também, tá? E é sobre aleatórios favoritos. Eu trouxe assim, bem aleatório mesmo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou começar com maquiagem porque eu sei que muita gente gosta. Então, eu vou mostrar, gente, não é maquiagem, mas me auxilia muito na maquiagem. Pra quem tem muita espinha, vermelhidão na pele, pra quem tem aquela rosácea, eu acho que esse produto aqui é um produto muito bom. Ele é da Solution da Avon. E, gente, eu gosto muito desse produto. Ele é uma máscara facial. Ela é verdinha. Olha aqui, ela é verdinha. A minha já tá quase acabando e eu já vou pedir na Avon porque isso aqui pra mim me facilita muito, principalmente quando as espinhas estão muito inflamadas. Quando elas estão muito inflamadas, isso aqui me ajuda muito, tá? Então, coloquei como aleatório, mas como maquiagem porque eu uso antes de fazer a maquiagem. E outra, controla a oleosidade muito. Deixa a pele bem sequinha pra não escorrer a maquiagem. Hoje mesmo já tá bem oleosa a minha pele, mas hoje mesmo eu fiz a maquiagem e era 11 horas da manhã. Ixi, que 11? Era 10 horas da manhã, 9 e meia. E agora já deve ser umas 7 horas da noite. E não escorreu, acho que escorreu aqui o lápis. Tá bem borrado. Mas a pele já tá bem oleosa, óbvio, também já, né? Muitas horas maquiada com a mesma maquiagem. Outro aleatório que eu vou mostrar, esses batons aqui, da Max Love. Gente, muita gente tá me perguntando sobre esse batom. Ele é da Max Love, ele é o Vegas, tá? No meu último vídeo que eu postei, eu tava com ele. E ele é muito bonito. Mentira, quem tava com ele era a Lorena Lima. E ele é muito bonito. E toda vez que eu uso em vídeo, alguém me pergunta. Devia ter passado ele, mas eu esqueci. Ele é meio chatinho de passar. Todo batom líquido é meio chatinho de passar. Porque se você passa muito, ele craquela. Se você passa pouco, ele não fica com a cor intensa que ele é, né? Esse aqui, gente, é um batom da Intense. Esse que eu tô usando é um batom da Intense. Mas eu acho que ele já até saiu de linha. Tá? Então, vamos lá. É, outra coisa que, aleatória, que eu tô amando, gente. Essas forminhas aqui, ó. Tá? Isso aqui vem num jogo de massinha da Yasmin. É, e eu uso pra cortar pão pra ela levar pra escola. Yasmin não tava se alimentando muito bem na escola. É, eu acho que vai ser até relevante eu fazer um vídeo sobre a adaptação dela na escolinha. Apesar que já tem, acho que, dois ou três meses que ela já tá na escolinha. Mas eu acho que vai ser relevante eu fazer esse vídeo. E uma coisa que ela, assim, ficou meio difícil pra ela foi a alimentação. Tanto que ela perdeu um quilo. Ah, Lorena, ela perdeu um quilo porque ela se movimenta mais. Não, a Yasmin era uma criança já muito ativa, gente. Ela fazia natação, eu descia com ela pra ela brincar. Ela corria muito. Ela não era uma criança sedentária que ficava dentro de casa assistindo televisão por horas. Então, a perda de peso dela, pra mim, me assustou porque ela não era uma criança parada. Se ela fosse uma criança que ficasse só dentro de casa? Mas não, ela não. A gente sempre saía pra correr. A gente sempre, sabe? Sempre tava brincando eu e ela. Ela fazia natação. Ela é sempre muito ativa. Então, né, ela perdeu o peso porque ela não estava se alimentando bem. Tanto que, agora, esse mês, ela já voltou o peso dela e ainda ganhou mais 300 gramas. Só pra vocês terem uma ideia que realmente era alimentação. Então, esses patinhos aqui, gente, eu corto fruta. Já cortei fruta, já cortei pão. Eu corto principalmente pão. Então, eu faço, corto os pãozinhos, junto um no outro e faço tipo um sanduichinho. Então, tem de patinho, tem de carrinho, tem de florzinha. E foi num jogo de massinha que eu comprei pra Yasmin, tá? Outro aleatório que eu tô adorando é essas canecas aqui. Eu nunca imaginei que algum dia eu chegaria na frente de um vídeo e falasse assim Ai, um copo me faz beber mais água. Mas sério, gente. Esses copos com esses canudos grosso, gente, faz a gente beber mais água. É seríssimo isso. Eu nunca acreditei quando os outros falavam isso. E realmente, eu devo ter uns quatro copos assim. Não assim, né? Desse formato. De canudo, assim. E eu deixo um em cada cômodo. Entendeu? Vou deixando assim. E um perto da minha cama, um aqui no escritório, outro lá na cozinha. Isso. Três copos. Então, toda hora que eu vejo o copo, eu vou lá e bebo um pouquinho. Realmente, eu tô conseguindo beber bastante água, mais água. Eu não gostava. Eu não era uma pessoa adepta a beber água. E agora, eu já sinto falta de beber água. Estranhíssimo eu falar isso. Quem me conhece sabe. É estranhíssimo eu falar isso. Mas, realmente, agora eu estou sentindo falta de beber água. Então, gente. Um aleatório que eu tô amando é esses copos aqui, tá? De preferência, esses com os tanudos bem grossos, sabe? Pra ir bastante água. Pra você conseguir beber bastante água. É... Aleatório também é esse confort, gente. Isso aqui é vida. Esse confort é muito bom. É muito bom. Ele é muito cheiroso. Dura muito tempo com a roupa cheirosinha. É um... Eu não lembro de ver esse confort branquinho aqui, tá? Pra mim, ele é novo, tá? Mas, talvez já tenha muito tempo. Mas, eu não conhecia. Mas, esse cheiro aqui, gente, é perfeito. O cheiro... Ele deixa a roupa massinha. E o cheiro dura muito tempo na roupa. Muito. É... Vocês sabem que eu moro no apartamento, né? Que a cozinha é dentro da área de serviço. A área de serviço é dentro da cozinha, né? Ainda não defini o que é dentro de quê. Mas, que na hora que eu coloco as roupas no varal, a casa inteira fica cheirando. E é um cheiro delicioso. Então, eu vou recomendar muito esse confort aqui, tá? Outra coisa de limpeza também, que eu vou mostrar, vai ser esse limpa... É... Limpador para porcelanato, tá? Que em casa é porcelanato. E eu tô usando esse produtinho. Eu demorei muito tempo. Deve ter só uns 15 dias que eu comprei esse produto. Eu não vou abrir, porque esse produto é muito forte. Você tem que diluir ele. Tá até aqui, ó. Pra fazer uma mistura leve, você dilui 1 litro do produto em 20 litros de água. Pra você fazer uma mistura média, 1 litro do produto em 10 litros de água. E, se você for fazer uma... Pra tirar mancha, limpeza pesada mesmo. Você coloca 1 litro do produto em 2 litros de água. Tá? Eu não misturei tudo, porque eu acho que perde um pouco da qualidade do produto. O que eu tô fazendo? Eu tô medindo e fazendo a misturinha ali na hora que eu tô usando. Eu usei ele já umas 4 vezes e realmente tirou a mancha que tava no meu porcelanato com a mancha de cola. Cola de madeira que tava perto da minha cozinha. Que o cara foi botar o armário e manchou o meu chão. Vou recomendar muito esse produto, mas você tem que tomar muito cuidado, porque ele realmente é muito forte. O cheiro dele até que não é muito forte, não. Mas eu penso que se cheirar aqui, você tá intoxica, sabe? Porque eu já tinha tentado tirar mancha de todas as formas, com vinagre, com não sei o quê. Só não passei e veja, porque dizem que veja mancha porcelanato, então não arrisquei. Mas esse produto aqui foi a conta de eu passar e tirar. Uma coisa, um ponto negativo dele é que você tem que passar ele, você deixa ele agir. Vai lá, esfrega ou não, só passa mesmo um pano assim espalhando ele. Depois você tem que lavar. Aqui em casa eu lavo a seco. Que é como, você joga um pouquinho de água, rapa, depois você joga mais um pouquinho de água com o pano, sabe? Você joga água com o pano e depois você vem e rapa de novo. É assim que eu lavo aqui em casa, tá? E pelo menos assim, de 15 em 15 dias, no mínimo, no mínimo, no máximo, que eu fico sem lavar, sabe? De 15 em 15 dias eu preciso lavar a sala e a cozinha. É necessário, sem sombra de dúvida. E esse produto tá me ajudando muito. E sem falar que ele deixou um brilho diferente no meu chão. Muito bacana, tá? Então eu vou recomendar muito. Outro produto de limpeza e de beleza e de tudo é o vinagre. Só que eu sempre usei o vinagre de maçã. E esse vinagre de álcool tava em promoção, tava 1,25 no supermercado, no BH. E eu resolvi pegar ele, gente. O vinagre de álcool, eu tô achando que ele tá sendo melhor pra poder lavar o banheiro. O cheiro não está ficando tanto tempo quanto o vinagre de maçã. E ele tá tirando as manchas normalmente, tá fazendo tudo normalmente, mas o cheiro está mais leve, tá? Não sei se eu tô ficando resistente ao cheiro do vinagre, mas ele está ficando mais leve. Não usei ele pra passar no cabelo, porque vinagre de álcool não pode passar no cabelo, porque ele resseca os fios, tá? Mas esse vinagre tá sendo ótimo pra lavar louça, pra limpar as chamas do fogão e pra tudo, tá? Em questão de limpeza, desengordurante, pra tudo. Eu limpei as minhas janelas ontem, até que minhas unhas estão acabadas. E ele ajudou muito, ele tira aquela gordura de asfalto, porque aqui perto tem uma rodovia, né? Uma via expressa, e fica subindo aquelas coisas, aquelas poeirinhas que saem dos carros, né? Aquelas gotículas de gordura que saem do carro, e isso gruda na janela da gente. E, mais uma vez, o vinagre me ajudou muito. E esse de maçã não foi diferente, tá? Outra coisa aleatória que eu tô amando, gente, eu não poderia deixar de falar, é a minha camerazinha, a minha SJ4000, tá? Gente, eu tô adorando, cada dia que passa eu tô gostando mais ainda da qualidade dessa câmera, da facilidade de tá manuseando ela, e tá levando ela pros lugares. Eu tô gostando muito mesmo, ela não me decepcionou em nada até agora. Em toda espécie de ambiente que eu fui gravar com ela, ficou uma imagem boa, ficou uma imagem bacana, tá? Então eu vou recomendar, sim, essa camerazinha aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus aleatórios favoritos do momento. Me desculpa essa cara de cansada, mas a gente andou hoje o dia inteiro, o dia inteiro mesmo. Pela primeira vez eu andei de metrô, eu nunca tinha andado, e a gente só pegou o metrô, foi lá no centro, pegou o metrô de novo e veio pra casa. Parece idiotice. Eu tava pensando aí, na hora que eu tava indo, às vezes uma coisa tão idiota, idiota pra algumas pessoas, é uma coisa assim tão surpreendente pra outras, né? Sério, eu amei andar de metrô. É esquisito, né? Acho que vai ser a mesma coisa quando eu andar de avião, até pior. E pra algumas pessoas, andar de avião é como se fosse ali, sei lá, vou ali caminhar, mais ou menos isso. Mas pra mim era uma experiência nova. A Yasmin amou, adorou andar de trem. Como se diz ela de diguidá, diguidá. Ela adorou. E não é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!